E aí, rapaziada? Salvinho pra nós. A última coisa que eu queria era estar vindo gravar esse vídeo aqui pra vocês. É muito difícil pra mim, mas já se passaram quase dois meses, infelizmente, e até agora eu não me posicionei aqui no YouTube. E eu nem queria, de verdade, eu não queria, mas eu vou fazer isso por consideração a vocês, né? O Rodrigo tinha uma consideração muito grande pelos inscritos, então por ele, por vocês, eu gravei um vídeo ontem mostrando as motos dele, tá? Não foi fácil. Só agora eu consegui gravar esse vídeo. Não está sendo fácil e nunca vai ser. Mas por consideração a vocês e por consideração ao Rodrigo, eu gravei um vídeo mostrando as motos, como elas estão, e eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Salve, salve, rapaziada! Eu sou a Ana, esposa do Rodrigo. Até hoje eu não tinha postado nada aqui no YouTube, mas hoje já me sinto mais à vontade pra vir conversar com vocês. Dá uma satisfação aí pra quem acompanhava e gostava muito dele. E eu vou mostrar pra vocês como tá as motos, como ficou a Hornet, então vai acompanhando esse vídeo aí, beleza? Essa daqui é a CGA Start, né? Pra quem não sabe, o Rodrigo ia falar, não sei se ele chegou a falar, ela tava no Metanol. Bom, ele ia revelar aí pra vocês que foi a última moto que ele fez os vídeos dele, né? Com o GLM. Vou pôr ela aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Tá bem empoeirada. Essa moto aqui, eu não pretendo vender nem rifar. Pretendo ficar com ela, pretendo levar ela lá no jet, porque deu um probleminha no motor e ele vai consertar, né? Tá na garantia. Então eu vou levar lá no jet, vou ficar com ela, vou cuidar dela, vou lavar. E vamos ver o que que dá pra gente fazer de conteúdo aí pra vocês. Não sei nem se ela vai ligar, pelo menos acendeu o painel. Dá uma aceleradinha você lá, mas bem de levinho. A moto ficou quase dois meses, um mês e meio aí parada. Mesmo assim, ó, tá ligando, tá funcionando. Deu um probleminha nela, mas a gente vai levar lá no jet pra acertar. E agora eu vou botar pra vocês essa área. Mas vou puxar ela ali pra trás, porque aqui é ruim pra gravar pra vocês. Vamos dar uma ligadinha. A bichona é pesada, hein? A brima ali. Vou dar uma ligadinha nela também e vamos ver se funciona. Faz um tempinho que eu não digo também, hein? Vou até montar, será que eu consigo? Dar uma ligadinha nela aqui. E esses pezinhos ficam confiados não, hein? Vamos ver se ela liga. Olha. Nossa, toda vez que eu vou ligar eu aperto o botão errado. Ó, bateu, ligou, hein? Deixa que pôr. Tá aqui. Tá certo. Essa daqui também tá mexida pelo jet motos, escapamento GRS. Essa eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela, mas vão acompanhando aí que alguma coisa vai ser feita. Pra quem não tá entendendo aí, porque eu tô mostrando as motos do Rodrigo, né? Infelizmente, mês passado, mês retrasado já, dia 18 de maio, ele sofreu um acidente e veio aí a falecer, infelizmente. Não vou falar detalhado agora, vou fazer um outro vídeo mostrando também a Hornet, que no momento não está aqui comigo. Mas eu consigo ir até o local que ela tá, vou fazer um vídeo detalhado, vou mostrar a moto, vou contar o que aconteceu, tá bom? E mandei fazer também uma camiseta aqui em homenagem ao Rodrigo. Quem quiser a camiseta, tá disponível no site da loja, que inclusive está funcionando normalmente, tá? Tem todos os tamanhos, tem baby look feminino, tem masculino, PMG, GG, G1, G2, vai até o G5, beleza? Tem todos os tamanhos, então quem quiser, tiver interesse aí, tá disponível na loja. Eu vou deixar o link da loja e a loja de motos tá funcionando normalmente. E pra quem quiser também continuar acompanhando, eu tô lá no Instagram, no meu, Ana011, vai aparecer aí pra vocês. E no do Rodrigo também, Rodrigo 011, então eu tô postando tudo por lá. Vai lá, segue e acompanha. Ó, eu coloquei a camiseta aqui, essa aqui é grande pra mim, mas é assim que ela fica no corpo. Os seguidores me pediu bastante pra fazer, deram a ideia aí também, então decidi fazer em homenagem a ele, tá? Então quem quiser aí, ó, é só ir lá no site, comprar lá, vai chegar aí no conforto da sua casa. E como eu falei da Hornet, né, ela não tá aqui comigo, eu vou ter que ir até o local onde ela tá, ela tá bem danificada, não anda, deu PT, mas no próximo vídeo eu vou falar detalhadamente pra vocês tudo o que aconteceu e vou mostrar a Hornet, beleza? Tamo junto, Ana e Rodrigo 011, de Mauá Pro Mundo, é nóis, valeu, fui! Tchau, tchau!